E após a restauração do prédio que abrigou o antigo consulado português em 1914, que fica ali na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, os proprietários colocaram o imóvel à venda. A gente falou isso aqui na semana passada. O anúncio, inclusive, gerou bastante reclamações nas redes sociais, mas a Prefeitura entrou com uma ação na Justiça contra os proprietários por estarem vendendo este imóvel após a restauração. Na verdade, eles podem vender. O que a Prefeitura está buscando na Justiça é o ressarciamento pelo valor gasto na obra. Ao tomar conhecimento da venda do imóvel, a Prefeitura de Três Lagoas, que foi condenada em primeira e segunda instância para a restauração do prédio, tombado como patrimônio histórico, moveu uma ação na Justiça solicitando o ressarcimento dos R$ 650 mil gastos na reforma do prédio. Na semana passada, eliminar favorável a Prefeitura determinou a inclusão da matrícula do imóvel à ação ressarcitória. Segundo o procurador jurídico do município, Luiz Henrique Gusmão, eliminar dá mais uma garantia para o município em receber o valor em caso de procedência da ação. Além disso, todo potencial interessado em adquirir o imóvel vai ter conhecimento da existência da ação. O procurador jurídico do município explicou sobre o assunto. A declaração de tombamento do imóvel não transfere a propriedade. Então, isso é para ficar bem claro para a população, porque está acontecendo uma confusão. Com o tombamento desse imóvel, o que o decreto determinou foi que ele tem características históricas que devem ser preservadas. Então, compete a partir do tombamento aos proprietários de imóveis tombados a responsabilidade pela manutenção e restauração daquele prédio. E não foi o que aconteceu nesse caso. Então, nós acompanhamos aí a cronologia dos fatos. Esse imóvel foi se deteriorando. A gente sabe que há um litígio no espólio que envolve esse patrimônio. Esse litígio deve ter contribuído para deixar o imóvel nessa situação. E, paralelo a isso, o promotor de justiça moveu uma ação civil pública onde impôs ao município a obrigação de fazer a restauração desse imóvel. O município foi condenado. E, em 2016, essa decisão transitou em julgado. E, a partir daí, o promotor, o Ministério Público, veio executando o cumprimento dessa obrigação. Até o ponto em que ou o município, a justiça determinou que ou o município restaurasse ou os agentes públicos responderiam por responsabilidade, por improbidade em razão do descumprimento da decisão judicial. Obviamente que, nesse ponto, o prefeito determinou que fosse feita a restauração. E, aí, você tem uma série de procedimentos que têm que ser cumpridos. E, uma vez atendidos, o imóvel foi dado a ordem de serviço, o imóvel foi restaurado. E, agora, busca-se a indenização. É óbvio, e tem que deixar bem claro, que eu não poderia, antes de saber, o município não poderia, antes de saber do valor que seria despendido, adotar nenhuma medida de cobrança desse montante. Porque eu não tinha a fixação disso, não sabia o quanto era. Na medida em que eu recebi essa informação, que nós tivemos essa informação, os proprietários foram notificados desse valor despendido e, também, da obrigação deles de restituir o erário. Não posso, também, me omitir e deixar de informar que, comercialmente falando, existia uma tratativa de tentar, aí, conseguir adquirir esse imóvel. Porque, muito embora ele seja de particular, há um interesse público nele. Mas isso não evoluiu. E, a partir do momento em que eles manifestaram a venda, a gente entende, da parte deles, que houve, aí, um desinteresse em alienar isso para o município. O Decreto-Lei nº 25, barra 37, diz que é do proprietário a responsabilidade pela conservação, manutenção e reparação do imóvel tombado. Os ônus relativos à conservação, manutenção e reforma do bem tombado apenas serão atribuídos à administração pública quando verificado que o seu proprietário não dispõe de recursos para custear as despesas respectivas. A manutenção e a restauração é obrigação do proprietário. Inclusive, na sentença, a juíza fixou que o município poderia ressarcir os cofres públicos a essa fixação. Isso motiva... Não, a qualquer momento. Ele não está condicionado à venda do imóvel. A proposta de venda do imóvel foi um fato que levou o município a adotar essas medidas. Ou seja, foi um fato motivador da propositura da ação judicial. Enquanto eles não estavam colocando o imóvel à venda, a gente imaginou que essas tratativas de possibilidade de aquisição poderiam ser continuadas. Na medida em que eles oferecem o imóvel à venda, eles estão dizendo, olha, eu quero alienar e não tenho interesse de alienar para o município.